S.N.N.D. E eu creio que seria ruim Conheço o passo, o passo Todos os seus caminhos Sei lá que agora E agora tem que bater por mim Sei tudo de você Que você está gastado sobre mim Eu escolhi pra mim Seu telefone E te regrimas Com desfala, não confundi Tive que eu me coloquei Passando a casa, agora me despedi E confesso na verdade Me faltou o coragem pra dizer Eu quero te dar essa liberdade A cada dez faladas Que eu falo, todos é você Cada um só dia Eu olho em todos os seus com você Tentei meu prazer Te esquecer, mas não vi Eu vezes, vezes, enchei você só na mim Eu tenho tempo Não moro por mais Aprequei a coragem pra te falar Mas não dizem que a gente mora Eu quero te dar uma vez mais Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Só que você já eu grave No lado de mim A cada dez faladas que eu falo Onde você é você Cada rosto que eu olho Todos vejo você Eu tenho tempo Música Desistezas de você, só pra mim Tô amor à dor, né? Afinal de contas, eu não sei, muitos talvez dos que estejam aqui não tenham nem idade pra saber dessa história Mas a minha primeira namorada, há 15 anos atrás Era uma bailarina do Zezan Oceano que veio a falecer, era a era de Rio Claro E eu tenho uma ligação muito próxima com essa cidade Eu tenho uma intimidade muito grande E eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de pôr os pés nessa terra que eu amo de paixão Parabéns ao clube, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesse palco com vocês E essa música começou a tocar na clube agora Aliás, foi lançada faz um pouco mais de 10 dias Quem souber, eu quero ver ele cantar com a gente Quem não souber, espero que curtam Chama o Vão Passando os Minutos, essa é a nova, hein? E essa é a do Retorno, eu quero ver, vamos lá? Ai, ele tá me olhando O Vão Passando os Minutos No frio dessa varanda eu conto cada estrela Onde está você? No vento sobra a cortina E na janela eu vejo sombras lá dentro Não, não é você Lembro cada beijo no sofá E agora veja como ele está E o frio da noite vir amanhecer Mas nada adianta Qualquer um dia Se a luz invade o corpo Mas você não morra mais aqui A unha amada Vem, eu vou, eu vou viver De agora em diante vou nascer Só eu e você Yeah, yeah Nós somos minutos Nessa varanda eu conto cada estrela Onde está você? No vento sobra a cortina No vento sobra a cortina Na janela eu vejo sombras lá dentro Não, não é você No vinho da noite vir amanhecer Mas olha a chanta, tem um dia Se a voz invade o caso, mas você não é a voz aqui A unha amada, tem um medo de viver A unha amada, tem um medo de viver A unha amada, tem um medo de viver Mas olha a chanta, tem um medo de viver Se a voz invade o caso, mas você não é a voz aqui A unha amada, tem um medo de viver Mas olha a chanta, tem um medo de viver A unha amada, tem um medo de viver Chega de férias, chega de férias Bora trabalhar Que música? Essa foi lançada em 2007 É pouco que eu tenho ele pra... Ele fala sabe quase que eu Em 2007, quem souber, cante com a gente Era o garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones Sempre a cantar, as coisas lindas da América Mas mesmo assim, a filha e o garoto é o fim Cantava a hell, a ticket to my head A day, 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 day Cantando a viva, a liberdade Mais uma casa sem esperar Na sua guitarra Nos separou Com a chamada da América Stop, come on with those songs Stop, come on with those songs Cantando o fone é um vértigo Contra os vértigos TEMO CHESS Da 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 E nada é Amamos Deus com os Beatles Reynrière Gratando o fone Mas acabou, fazendo aquelas que a gente vai Cada personal consta mais, não toca só aqui pra cima O meu que sempre dá a mesma roupa Não ganha menos, não nega rodas Só a gente mostra que vai Nosso país não voltará Mas é que eu vou confetir Está com as questões Está com as questões No peito, no coração Mas tuas letras, sim Sai do chão Não ganha menos, não ganha menos O que é que é isso? O que é isso? De verdade. Vamos para a próxima? Essa foi o mundo da presa. Para a próxima, vamos até a próxima. Vamos lá. 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 Viver a brilhante, devolva o meu ar Depois estou te ligando com o amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por uma missão Só por uma missão Cadê meu celular Ivan? Tá na moda esse negócio de selfie, né? Falar que você não faz selfie pra lá, selfie pra cá Vai ser meu poder da rede social Antigamente, de repente, a gente tinha nossos ídolos e acompanhava eles de longe Eu tô vendo umas pessoas aqui na frente, Thaís, que eu tô vendo Que eu vim postando que tava vindo pra cá desde cedo A Bruna tá correndo, o Paulinho tá do lado dela, tô vendo também Tá todo mundo assim, é engraçado que você cria uma proximidade muito grande Então eu queria tirar uma foto com vocês, pode ser? Que depois eu vou postar também, né? Pra dizer, ó, eu estava em Rio Claro Leandro, Bruno, vem cá Junta aqui, deixa eu ficar na parte de cá Nas costas só um pouco Pode ser todo mundo junto? Vamos lá, hein? Tirei umas 10 Pessoas KLP oficial É o nosso E os pessoais aqui no KLP, dentro do KLP, dentro do KLP E essa foto vai dar lá daqui a pouquinho Agora é o seguinte Eu queria mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês Nesse domingo chivoso, saindo das suas casas para estarem aqui Com um monte de artistas, com todo o pessoal da clube Obrigado mais uma vez a vocês da clube, parabéns Que mais 37 anos venham estar lá frente Que a gente possa estar sempre juntos, obrigado pela parceria E agora é o seguinte, eu quero ver o reclário pega-fogo Essa galera sair do chão para descer Só tudo isso, filho Essa galera sair do chão 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 Essa galera Essa galera sair do chão 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 Essa galera sair do chão